Olá, boa tarde. A partir de agora, você acompanha as notícias do Gazeta News. Os funcionários dos Correios de São Paulo fizeram um protesto hoje no centro de São Paulo. Eles anunciaram uma greve de 24 horas na noite de ontem. A greve foi decidida durante a Assembleia na noite desta terça-feira. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação começou às 10 da noite e vai terminar à meia-noite desta quarta-feira. As principais reivindicações são o aumento na escolta para entregadores, a realização de concurso público para suprir a necessidade de funcionários afastados e o pagamento da PLR, a participação nos lucros da empresa, que, segundo os trabalhadores, está atrasado. Os Correios contam atualmente com 22 mil empregados só na Grande São Paulo. Em nota, os Correios afirmam que mais de 90% dos funcionários do Estado de São Paulo estão trabalhando normalmente e que diversos acordos já foram firmados em benefício da categoria. Ainda segundo o texto, os Correios já implantam medidas de segurança para proteger seus empregados. E integrantes do Movimento Sem Teto continuam acampados do lado de fora da Câmara Municipal para pressionar a votação do projeto de revisão do Plano Diretor. Integrantes de diversas invasões do MTST, como a Nova Palestina na Zona Sul e a Copa do Povo na Zona Leste, montaram o acampamento na tarde de ontem. Eles pedem agilidade na votação do Plano Diretor e se recusam a deixar o local até que sejam atendidos. A proposta do movimento é que terrenos invadidos sejam transformados em áreas de interesse popular para a construção de moradias. Nesta manhã, a entrada principal da Câmara dos Vereadores continuou bloqueada por faixas e barracas. Está bem complicada, né? A gente só está podendo acessar aqui pela lateral. Os manifestantes passaram toda a madrugada aqui no viaduto Jacareí. O resultado é que a pista da esquerda continua interditada. Quem chega aqui no centro da cidade pelo viaduto 9 de julho é obrigado a desviar para acessar a pista da direita. O trânsito fica complicado. A única outra opção é descer aqui pela rua Santo Antônio, que também está liberada. Por volta de uma da tarde, foi preciso ter paciência para trafegar pela região. Como sempre, aqui é dia sim, dia não, é protesto agora, né? Está zoado. Está muito ruim. Eu acho que é válida a manifestação, mas acho que deveria ser mais válida ainda a partir do momento que não prejudicar essa população. Para quem trabalha no trânsito, amanhã foi de prejuízo. Está difícil, complicado e todo dia. São Paulo está cada vez pior. No transporte público, demora e irritação. Está ruim demais para fazer a manobra para cá, para pegar essa faixa do lado de cá, complicado, complicadíssimo. A corrida hoje está levando mais tempo? Ah, eu gasto uma hora e meia, duas horas. Em nota, o MTST diz que a ocupação de uma das faixas do viaduto 9 de julho não está prejudicando a fluidez no trânsito na região e que os manifestantes não vão sair de lá enquanto não houver votação. O prefeito Fernando Haddad disse que o movimento tem todo o direito de protestar de forma organizada, mas pediu paz ao MTST e mais respeito e tranquilidade pela votação do plano diretor. E motoboys aguardam a regulamentação da lei sancionada na semana passada pela presidente Dilma Rousseff, que determina um adicional de periculosidade para a categoria. Com a nova lei, os motofretistas passam a ter direito agora a 30% a mais de periculosidade sobre o vencimento. Mas a lei ainda precisa ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Gil, como é que está esse trabalho do sindicato para poder conseguir junto com o Ministério essa regulamentação? Hoje mesmo, antes de eu subir em cima do caminhão de sono, a equipe aqui do sindicato estava em contato lá com o pessoal do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, segundo nos informou, já está trabalhando em torno dessa questão para que a gente consiga aí andar com esse processo de regulamentação o mais rápido possível. Há uma preocupação de desemprego ou aumento do mercado informal? Não vai ocorrer desemprego, porque hoje quem contrata o serviço de motoboy, contrata porque precisa. O serviço de motoboy é um serviço de luxo, não é para quem quer, é para quem pode pagar. É uma atividade perigosa, entendeu? A gente não está querendo, assim, supercarregar a planilha do setor patronal, entendeu? É uma vitória. O projeto já vem há mais de 10 anos, entendeu? E agora foi sessionado. A gente quer receber. E o número de roubos subiu 40% em maio aqui em São Paulo. Já o índice de homicídios caiu, segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Em maio deste ano, foram registrados na cidade de São Paulo 14.716 casos de roubo. Em maio passado, o índice havia sido de 10.373, crescimento de 42%. Já o número de homicídios ficou em 84 contra 108 em maio de 2013, queda de 22%. Os casos de latrocínios, quando há roubo seguido de morte, também caíram. Foram 12 casos em maio contra 14 no mesmo período do ano passado, queda de 14,3%. E atenção, motoristas. O rodízio de veículos será ampliado nesta quinta-feira por causa do jogo entre Coreia do Sul e Bélgica na Arena Corinthians. Carros com placas de finais 7 e 8 ficam proibidos de circular no centro expandido, das 7 da manhã às 8 da noite. Na segunda-feira, quando a Holanda enfrentou o Chile no estádio em Itaquera, a prefeitura já havia tomado a mesma medida para favorecer o fluxo de veículos. As faixas de ônibus também tiveram seu funcionamento ampliado. Haddad chegou a propor a decretação de um feriado em dias de jogos do Brasil, medida que não foi aprovada pelos vereadores. No dia da partida, entre Brasil e México, a capital registrou 302 quilômetros de congestionamento. E desde o início da Copa, a Polícia Militar já autuou mais de 500 motoristas em blitz da Lei Seca aqui em São Paulo. As fiscalizações durante a Copa foram programadas para ocorrer todos os dias, com intensificação em dias de jogos do Brasil. Mas o batalhão especializado no patrulhamento do Mundial, o BP Trancopa, tem auxiliado mais na fluidez do tráfego do que na fiscalização de casos de embriaguez ao volante. Isso porque a maioria dos torcedores tem optado por se deslocar até a Arena Corinthians de transporte público. E vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra, neste momento, 56 quilômetros de lentidão. Começamos pela marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme, motorista que vai no sentido Ayrton Senna, até que desenvolve uma boa velocidade para o horário. Agora, essa câmera aí fica na Avenida Paulista, ali na altura do MASP. À esquerda, para quem vai no sentido Paraíso, encontra trânsito pesado nesse momento. Do outro lado, quem vai no sentido da Consolação, encontra trânsito um pouco mais tranquilo. Agora, a ligação Leste-Oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito flui bem, o motorista não encontra lentidão nesse momento. Já do outro lado, para quem vai no sentido da Radial Leste, o trânsito está bem carregado nesse horário. E calorão em pleno inverno. Os termômetros agora à tarde ultrapassaram a marca dos 30 graus no litoral e em algumas cidades do interior paulista. Aqui na capital, a máxima foi de 26 graus e a falta de chuva fez a umidade relativa do ar cair e ficar próxima dos 30% em todo o estado. Vamos ver como fica o tempo amanhã, dia de jogo aqui em São Paulo? A quinta-feira promete ser ensolarada em todo o estado, incluindo a capital. O ar seco ainda predomina, afastando as condições de chuva e mantém o tempo aberto em todas as regiões paulistas. Em compensação, a umidade relativa do ar segue em queda e deve atingir índices entre 20% e 30% amanhã. No interior, faz calor durante a tarde. Em Votuporanga, a máxima chega aos 31 graus. Calor também de 29 graus na região de Araraquara e em São José do Rio Preto. Aqui na faixa leste, o dia pode amanhecer com neva, mas o sol logo aparece e predomina durante todo o dia. No litoral, termômetros na casa dos 27 graus amanhã. E aqui na grande São Paulo, Coreia e Bélgica vão se enfrentar às 5 da tarde e vai fazer calor. A máxima amanhã vai bater na casa dos 26 graus. Na sexta-feira, a máxima sobe para 27 e no sábado, a máxima prevista é de 26 graus com muito sol e céu azul. Copa do Mundo. Dois jogos acontecem neste momento. França e Equador jogam no Maracanã e, por enquanto, o jogo está 0 a 0. Em Manaus, a Suíça vai vencendo a Honduras por 2 a 0. Antes, a Bósnia venceu o Irã e eliminou a equipe asiática da Copa. A vitória beneficiou a Nigéria, que mesmo perdendo da Argentina por 3 a 2, se classificou para as oitavas de final. E uma exposição no Instituto Butantan traz curiosidades sobre epidemias enfrentadas em São Paulo, nos anos em que a seleção brasileira foi campeã na Copa do Mundo. A exposição Copa da Saúde do Instituto Butantan reúne curiosidades dos 5 anos em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Mas o assunto por aqui não é só futebol. Além de perguntas sobre os mundiais, há também perguntas sobre as doenças que foram marcantes nas épocas das Copas, como, por exemplo, a dengue em 2002 e as ações da Secretaria da Saúde para impedir as epidemias. Na Copa de 2014, o assunto é o HPV e a implantação da vacina, que já foi distribuída na rede pública. A exposição é gratuita e fica aqui no Instituto Butantan, na Avenida Vital Brasil, número 1500, até o dia 3 de agosto. E uma grande novidade, a TV Gazeta é a primeira emissora do país a exibir a programação 24 horas em tempo real no Twitter. Conteúdo 24 horas disponível a um toque da tela. Essa é a novidade para quem já acompanha a TV Gazeta no Twitter e que agora pode acessar a programação em tempo real pelo tablet, pelo smartphone ou mesmo pelo computador, toda vez que aparecer o link tvgazeta.com.br barra ao vivo. A grande vantagem do serviço streaming é que, além da pessoa acessar de qualquer lugar, ela também não precisa ficar esperando o download, baixar o conteúdo. É bem fácil e simples. E com essa informação, a TV Gazeta também faz história. É a primeira TV do Brasil a oferecer programação em tempo real pelo Twitter. E o endereço do Twitter da TV Gazeta é o arroba tvgazetaoficial. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.